Vamos aqui num parque que tá tendo aqui na minha cidade aqui. Vamos pra onde, Alex? A gente bate bate. Porque aí o carrinho nem anda com o carrinho. O Alex vai ter que fumar o negócio. Ele fuma, daí o negócio anda. Tu vai, né, Alex? Vamos. Carrinho de bate bate. E depois aquele lá em cima. Não, aquele lá, o outro lá não vou, não. Fala, Fala. Fala, aquele outro lá em cima. Fala que ele não vai. Tá comendo, Alex? Não. Vai, Alex, fuma o volante, Alex. Caralho, o bagulho é só... É o tempo do Instagram esse bagulho aqui. Você põe a ficha, é 15 segundos e já apita lá, quer ver? O Alex fumou o escapamento. Olha o carrinho. Olha lá, nem o carrinho nem se mexeu com o peso dele. Olha, só a minha irmã que não pode ir, olha lá. Vem, cara, eu dou carona. Tem preferência. Olha lá, já acabou. É uma gozada, valeu? Tchau, tchau, tchau. Vamos aí. No meio. Olha o Alex dando tensão para os fãs dele. Vai, gang, cadê o hot dog? Eu vou lá na crua da marca, então. Vai, loca. Como fazer o Alex vir aqui em casa? Ele ouve o som aqui, ó. Ele vem correndo, Alex. Então dança, então. Eu vou lá na crua da marca. E aí, Thiago, parabéns. O rapaz está indo para a escola já. Hoje é domingo, galera. Uniforme. Hoje é aniversário aí do Zoninho Magrelo. Né, pai? É isso aí, Renaud. Deu parabéns, velho, Alex? Deu parabéns. Fala aí, pai. E aí? Joia? O tio é um zóio. É nóis mesmo. Tudo bom? Essa cobra aqui, tio. Essa cobra aí. Vê aí, Alex. Vê, velho, vê. Puxa aqui, Alex. Deixa ele, deixa ele. Puxa, galera. Olha os caras. Olha a forma de bola. Olha a forma de bola. Olha a cara da forma de bola. Esses caras, fô. Impressa escrito pra mim. Esses caras, fô. O Kaique, a somana aqui, quantos que gastou onde, Kaique? Ó, foi 20 do churro, 34 do cachorro-quente. Ah, porra. 20 do partinho? Não, 35 dos ingressos. Ah, é. Soma tudo isso, eu não sei quantos que dá. Quantos que dá? Olha, olha o Thiago que vai vir aí, né, Thiago? É, isso aí. Quantos anos tá vazando? 14. Cavalo já, irmão. Cavalão. E o Kaique, quantos quilos, Kaique? Não, não. Essas criançadas fazem eu gastar dinheiro, hein, cara. Pelo amor de Deus. E o outro aqui pedindo cigarro. Eu tô cicaçando, né? Eu sei que é o quê. Hoje nós viemos aqui no parque de novo, né, né, Lec? Trouxe as criançadas e o pai do Kaique aí, ó. Nossa, olha, cara. O Kaique, o aniversariante, estão ali no parque. Vamos lá, Lec. Vamos lá, Lec. Vamos lá, Lec. É a nossa tarde com a nossa fuma, garanai. Vamos lá, Lec. Como é que é a mulherzinha? Alex, ela fala O Alex mancha do inglês Oh, inglês, o Alex Ele é assim 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 Tem o Paulo Nidek Aqui do Instagram Quem quiser até seguir ele Ele dá aula de inglês Se quiser as dúvidas Se quiser se tira Tchau Tchau Eu falei o que galera Falei siga o Paulo Nidek no Instagram Tira suas dúvidas de inglês Foi isso que eu falei Oh E agora vocês podem arrastar pra cima Que ele tem um site dele Que tem um e-book Com várias palavras Que vocês aprendem em inglês Tá ligado? E é grátis Você pode arrastar pra cima Vocês vão direto No site dele Pra vocês baixarem Tamo junto E é grátis 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 ele, tá? Tá bom.